Filha, eu queria ir aí visitar-vos. Oh mãe, que bom. Mas vou ligar ao teu marido para ele não ficar chateado de novo. Ok. Olá Paulo. Querida sogra. Já sabes que vou passar aí uns dias. Ah é? E quanto tempo vais ficar? Oh querido, só até vocês ficarem fartos de mim. A sério? Não vai ficar nem para tomar um cafezinho. Com o Trio Unitel escolhas as duas pessoas com quem mais falas por apenas 10.8 guanzas por minuto. Trio Unitel é para família e amigos. Unitel. O próximo mais próximo.